Como é que você está? Bem. Bem, claro, daqui a um dia você vai me ver. Bom, começar aqui a missão. Modo cooperativo. Opa. Opa. Você já matou todo mundo. Não tem os caras entrando aí, ó. Dá pra você matar aí, ó. Você já matou. Quase que eu morro, isso sim. Eu achei que era amigo. Ah, é. Amiguíssimos. Entrou. Quase fuderam nós aqui. Não fica aí não. Tem um cara pra cá, ó. Claro que eu não vou ficar aqui. Toma, tira aí, vagabundo. Eu acho... Aqui eu acho que o BeraFood deu uma cagada. Esse mapa, ele é muito escuro. Ah, isso é verdade. Tinha que ser um pouquinho mais claro esse mapa. Que louco. Entendeu? Aonde você foi, amor? Você me largou aqui sozinha? Eu acho que eu tô aqui. Eu não largo você assim não. Você acha que eu vou largar você? Claro ou não, porque... Vai ter sniper. Vai ter sniper na janela, ó. Ali, ó. Cuidado, cuidado, cuidado. Você mata os caras do corredor aí que eu tenta pegar o sniper aqui, ó. Sim, ele... Peguei um. E o outro. Você vai morrer. Não vou, não. Só se eu não deixar os caras chegarem aqui na porta. Que eu pego os caras aqui, ó. Que arma que é essa aqui que a gente tá? É uma... Eu acho que é arma leve. Deve ser de dinheiro. Deixa eu ver se eu tenho alguma outra arma aqui. Ah, eu gostei dessa aqui. Ah, eu tenho uma Claymore aqui. Só tem uma coisa que eu acho ruim nesse Battlefield 3. Não tem mini-mapa pra você ver os caras. Ó, mais um, hein? Boa, Biane. Eu gosto quando você fala assim. Boa, Biane. Sim? É, eu matei o cara, você nem falou boa, Biane. Eu não vi. Tava olhando pra frente. Boa, Biane. Boa, Biane. Boa, Biane. Boa, Biane. Ó, tem em cima. Não vou falar nada, se você não, viu? Tá bom. Ai, caralho. Eu volto. Eu vou tentar vir aqui. Vem comigo. Vem comigo. Vem por aí. Vixe, eu ando muito mal, mano, no jogo aqui. Onde não tem mini-mapa, eu não sei me movimentar, não. Até, mano, na campanha tem mini-mapa, né? Hã? Até na campanha tem mini-mapa. Do 3 eu não sei, eu não lembro. No 3, não. Do 4, tem. Na campanha do 4, tem mini-mapa? Tem. Você nunca viu? Não, nunca reparei. Tem, mas tem. Apesar que se eu falar pra você que eu aprendi... A gritaria da molecada. Em casa, começando pela minha mãe, que é uma berrenta. Amor, tem alguém jogando bomba aqui? Aonde? Ah, eles estão lá em cima, ó. Eles vão ter que dar a volta. Você esqueceu? Ah, tá. Eles não podem ficar aqui, não. Então, vem. Deixa eu... Adoro fazer isso aqui, ó. Já que nós invadimos a corporation. Ó, vem, vem, vem. Vem cortando aqui, ó. Vem cortando aqui, ó. Então, é o seguinte. Vai que tem alguém, entendeu? Ah, aqui tem arma, Bianca. Quem é que falava? Bianca? Não sei. Tem uma arma aqui. Será que eu vou pegar essa arma? Pega. Pensa se é boa. Dura que se não for, né? Ah, eu não gostei disso aqui, não. Então, devolve. Cadê a minha arma agora? Tá no chão. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Acho que é uma IP7, aí. Pega, aperta, é isso. Deixa eu pegar essa aqui. A EK é só essa aqui. Deixa eu ver. Essa aí, qual que é? Não gostei. A EK. É uma EK, essa aqui, ó. Eu quero essa aqui. Eu vou recarregar ela. Vou enfiar uns 300 aqui, ó. Tem que abrir a porta aqui, ó. Abre a porta que eu atiro. Vem. Foda. Tá foda. Tá fechado, ó. Aí os caras vêm, ó. Os caras vêm, os caras vêm. Cuidado. Tá ali do lado, do lado, do lado e do direito. Tá ali do lado, do lado e do direito. Do lado e do direito, do esquerdo, do direito, centro. Mas não matei o cara, tá? Só pode conquistar. Você percebeu que eu não matei o cara, né? Sim. E a porta aqui? Não vai abrir ela? Vamos. Só vim confirmar se tava tudo morto. Vamo lá. Aqui, aqui o cara! Meu Deus! Como você me deixa assim sozinho? Eu fui recarregar. Será que eu tô vendo? Você acha alguma dog tag, alguma coisa no mapa? Algum segredo? Mas eu acho que não, porque o 3 é muito fácil. Olha aqui, ó. Como que abre aqui? Ah, tem que ir na outra porta, né? Verdade. Pode abrir? Pode. Tô por volta. Também tô. Então vai. Tá o calor aqui, Biane. Tô sem camisa. Então vai, vou matar os caras aqui de cima. Nossa, o cara bugou. Aí matei os caras aqui de cima. Não, tô do outro lado ainda. Tô louco. Agacha. Aqui em cima tem... Computadores será que são esses, hein? Não sei, irmão. Será que é Dell? Vamos ver. Não, não é Dell. Já posso pular aí? Não. Cadê? Eu preciso recarregar. Você vai recarregar ali na frente, ó. Vai dar uma tossida aqui. Esconde não, filha da puta. Esconde não, filha da puta. Caralho, o que é isso? E aí? Tô jogando mal? Não, tô jogando bem. Melhor do que quando você tinha que levar nas costas, né? Tô louco. Quem fala assim de levar nas costas que é foda, hein? Por quê? Vai levar bem. Pô, vai levar nas costas. Ué, mas eu sei o que fala assim lá no jogo. Não, pô, fala lá, pô. Tô brincando. Vai levar o time nas costas. Opa. Você gosta de levar nas costas? Não. Não. Acho que tem que ser uma coisa cooperativa. É só o que eu acho, né? É só o que eu acho. É só o que eu acho. Tá tudo escuro aqui. Eu não consigo sair daqui, Bianca. Aqui, no garagem. Ah, esse mapa é muito escuro. Sim. É um dos grandes problemas. Eu vou morrer aqui. Você vai? Eu vou morrer aqui. E aí? Muito escuro. Muito escuro mesmo. Não gostei desse mato. Não, nem não. Ele já é feliz. Meu, a sensibilidade tá muito alta pra mim, peraí. Deixa eu ver aqui. Ah, você tá lá atrás? Sim. Vixe, a sensibilidade ainda continua muito alta pra mim. E eu já tô quase zerado a sensibilidade. É aqui mesmo, sei lá. É. Vai. Quer dirigir? Ah! Vai, vai. Ai, você tá zoando aqui. Justo agora você vai recarregar. Eu tô dando os tiros aí, Bianca. Eu tô dando, Juliano. Tô dando, aê, acabamos. É isso aí, meu. Até a próxima.